Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês a nova M13C, ela que faz um tempinho que já lançou aí lá naquele evento de revelação do MW3 e que eu só trouxe agora aqui no canal porque realmente tava um pouco difícil de encontrar um loadout bacana dela mas agora sim eu entendi que a M13C é focada pra médias e curtas distâncias, ela é bem parecida com a Quimera então é uma arma que faz um estrago tremendo, não só a curta mas também a médias distâncias fora também que nesse tempo ela tem uma mobilidade excelente, então uma arma muito boa de se utilizar como sniper suporte então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que agora sim tá bem bacana de se utilizar eu demorei um pouco pra fazer uma classe dela porque eu realmente tava com dificuldade porque eu ficava na cabeça com a M13, M13B que é boa pra médias e longas distâncias mas essa aqui pra longas distâncias é horrível, ela não foi feita pra isso enquanto a M13B é pra médias e longas, a M13C é pra médias e curtas distâncias então ela é o concorrente direto ali da Quimera e que sim, ela tem um dano muito bom obviamente que eu acho que a Quimera ainda tem um dano um pouco melhor mas mesmo assim dá pra utilizar ela muito bem como vocês vão ver aí no vídeo de hoje se você mirar do peito pra cima é uma arma que tá valendo ainda muito, muito a pena então bora começar aí com a boca que a gente vai tá utilizando aí a Comodo Pesado que vai auxiliar bastante no controle de recuo horizontal já que a M13C tem um recuo horizontal muito chato, eu acho que é o mais chato aqui do Warzone 2 ele fica dando tiro de esquerda pra direita, esquerda pra direita todo momento então cara, é uma boca obrigatória pra essa arma aqui e principalmente com os seguintes ajustes focados aí na estabilidade de recuo e o controle de recuo, sendo o controle de recuo aqui próximo a 0.15 e a estabilidade de recuo no máximo então esses são os ajustes da boca Comodo Pesado agora na parte do cano a gente vai tá utilizando aí a Bruen C M20 7 polegadas que vai auxiliar bastante não só na velocidade de movimento mas também na velocidade pra apontar a mira auxiliando bastante, principalmente a Gunfights a curtas distâncias como a gente vai enfrentar bastante SMGs com ela, né? ela é uma sniper support então tem que se virar bem a curtas e médias e a curtas distâncias tem bastante SMGs aí boas então ela tem que ser o mais rápido possível então por isso que eu tô utilizando esse cano aqui ele vai prejudicar um pouco o controle de recuo mas a gente vai resolver isso com os seguintes ajustes focados aí na firmeza no recuo e no alcance de dano sendo o alcance de dano aqui no máximo e a firmeza no recuo próximo a 0.40 então esses são os ajustes da Bruen C M27 polegadas agora na parte da munição a gente vai tá utilizando aí a munição pressurizada pra acrescentar mais recuo no alvo vocês sabem que essa munição eu utilizo bastante nas SMGs e as sniper supports praticamente são SMGs nas classes de AR então Kimera, a própria M13C então por isso que eu gosto de utilizar essa munição porque ela auxilia não só a curta mas principalmente a médias distâncias pra dar mais flint nos inimigos que seria quando você dá um tiro ali no inimigo a mira dele sobe lá pra cima no jogo base isso já é muito alto com essa munição vai aumentar ainda mais então vai auxiliar bastante a gunfights a médias distâncias e principalmente com os seguintes ajustes focados no alcance de dano e velocidade projéteis sendo a velocidade projéteis aqui no máximo e o alcance de dano no 0.27 então esses são os ajustes da munição pressurizada agora na parte do carregador a gente vai tá utilizando o carregador de 60 projéteis pra deixar o mais versátil possível não só no modo solo mas também dupla, trios e quartetos então no carregador o carregador de 60 projéteis e por último e muito importante aí a lente que eu vou tá utilizando a Cronem Mini Pro mas obviamente lente é muito de gosto você pode tá optando por qualquer um da sua preferência mas no meu caso eu vou tá utilizando aí a Cronem Mini Pro com os seguintes ajustes focados aí na velocidade pra ponta mira e a posição longe, sendo a posição longe aqui no máximo e a velocidade pra ponta mira próximo a 1.94 então esses são os ajustes da Cronem Mini Pro então como eu disse é uma arma que tá bem bacana de se utilizar eu demorei um pouco pra fazer uma classe dela porque realmente eu não tava encontrando uma classe bacana assim pra você utilizar porque como eu disse cara, o recuo dela é isso aqui o recuo dela vai pra um lado e pro outro toda hora cara esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita então assim pra longas distâncias não tinha como fazer isso cara então eu tive que pensar um pouco, ver o que eu ia fazer e aí eu descobri que realmente cara, é uma quimera né praticamente a M13 pra curtas distâncias né curtas e médias pra sniper suporte e aí sim ela ficou bem bacana se você for preciso acertar bastante tiros do peito pra cima é uma arma que te entrega um dano muito bom cara principalmente em mapa vondeu assim é uma arma que se destaca bastante mas obviamente que a longas distâncias aí você vai precisar de uma sniper porque senão cara, não vai ter jeito cara ela pra longas distâncias realmente você esquece pra longas distâncias M13B pra curtas e médias a M13C então teste essa classe se você quer e uma sniper suporte diferente sem ser a quimera testa a M13C que eu tenho certeza que você vai curtir bastante então espero que vocês curtam o vídeo espero que vocês curtam a classe e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá bem bacana de se utilizar então é isso, espero que vocês curtam o vídeo e bora ver essa arma em ação acaba sendo bem interessante cara, não era esse cara não mano, impressão minha é aquele cara aquele cara que eu mirei agora ali tá de escudão sei lá mano sei lá sei lá estou com medo esse cara pulou né esse cara pulou né eu sei mano que isso que isso igual eu falei tipo a M13C ela é boa cara ela tem um dano muito bom mas é porque como ela briga diretamente com a quimera acho que a quimera ainda elimina um pouquinho mais rápido mas essa fumaça aí não dá pra ver absolutamente nada é porque tem um... deixa eu ver esse cara um do lado do outro esse cara tá meio estranho esse cara parece que tá andando junto pra que falar essas palavras de baixo calão ah, esse aí não dá soldado inimigo chegando soldado inimigo mas cadê vixi é lá tá eu vou olhar o chat mano ninguém o cara tá agachado eu vou olhar pro chat e o cara tá ali que isso cara o cara abratou do nato nossa o cara não tinha colete não não é possível que isso mano o cara não vai ter um coleteu ou esse M13 eu acho um pouco mais forte que a quimera Eu acho o contrário Eu acho que a Kimber é um pouquinho mais forte que ela Mas assim, é igual eu falei As duas são muito boas Tipo, as vezes a pessoa quer dar uma variada Na gameplay, tu lembra de usar uma Uma arma diferente A M3C acaba sendo Uma opção muito boa Ela tá com um dano bom até Tipo, com essa config assim pra média e curta Sabe? E igual eu falei, tipo, a M13B é pra longe E a M13C é pra perto Porque essa arma aqui pra longe não tem como não Aí realmente é difícil Nossa, olha eu finalizar ele Ah, já tá engatilhado Porra, olha onde aparece cara, mano Tipo, tem um cara aí, tá ligado? É tipo, mal aleatório Até usando pra recarregar uma arma É brincadeira isso aí A M13 Fiz o 45 Não tem como, não é muito forte Essa arma aqui Tá Pô, cadê meu... Cadê meus... Não tô com mãos leves Sem ser mãos leves é triste É então, tipo, meta não é, tá ligado? Mas ela não é uma arma ruim não, mano Dá pra usar de boa Igual eu falei Tipo, às vezes pra Tipo, o cara quer dar uma variada Sabe? Tipo, às vezes o cara quer dar uma variada Sabe? Pô, eu tô jogando muito de quimera Eu quero usar uma arminha parecida E que tem um dano bom Consegue ser competitivo A M13C, mano Mas assim, né Igual eu falei Ela é um pouquinho mais fraca Só que a quimera, mano Mas é uma boa arma Nossa, nem vi o cara, mano O cara é... O cara é a própria escuridão Você não enxerga o cara Ô, não pegou? Nossa, o time do bagulho Calma que vai dar bom Mano, tinha um cara aqui dentro É o Tiringa Nossa, ataque aéreo Ô, louco Ô, louco Que isso? Falta os ataques Ai, cara é uma parede Fala aí, Ricardo De boa, mano Como é que você tá, velho? Suavão? Ai, mano Subiu o teto de novo, né? Pô, tô sem smoke Agora que eu vivo Apoiemos Ah, cara é uma parede Agora que eu vi Dois Três Esse cara tá em cima ou tá em baixo? Ele tá em cima, né? Pô, eu acho que esse Advance deveria mostrar Tipo, se o cara tá em cima ou tá embaixo Sei lá, acho meio zoado No mostrar Nossa, agora que eu vi Tô sem Máscara, velho Ai, não dá Olha esse flint, velho Meu Deus Olha o flint do bagulho Acho que o cara tá em cima d'água Tá em cima d'água Deixa eu ver se o cara tinha Nossa, esse cartão sem Bagulho Triste, triste Realidade Cara, acho que tem que ter uma máscara aqui, velho Porque a máscara vai salvar muito, velho Se a gente Se o gás fechar longe, sabe? Problema aqui, né? Tá meio difícil Achar a máscara Fala aí, Ricardo De boa, mano? Como é que você tá, velho? Boa tarde, mano Suave, Johnson Tem que fazer isso Tem jeito Ó, o Matheus também Fala aí, rapaziada Só de boa? Fala aí, João De boa, mano? Seja muito bem-vinda, cara Suavão Mano Eu tava pensando em ir ali Comprar uma máscara, velho Mas Mano E se tiver alguém ali, tá ligado? E aí, mano Acho que para aqui Deu um cara pra cá também Cara, creio que aqui Vai tá safe, mas Pra enxergar alguma coisa ali É triste, hein? Tá Mano Sai lá, velho Vixe, falta o cara que tá dentro da água Ai, ai O cara tá dentro da água, mano Isso que quebra Inside of water Olha lá Olha Mas ele passou aqui por baixo Não passou não Passa por baixo Vem enxergar alguma coisa aqui Falei, Ghost De boa, mano? Como é que você tava aí? Mano A gente tá tentando gravar esse vídeo aí, mano Da M13 Vamos ver se vai dar bom Deu bom Pronto Eliminamos o Totobaraú É isso aí, rapaziada Não, agora Agora foi bom, hein 25 kills Igual eu falei Cara, a M13C Ela é muito parecida com a Quimera Eu ainda acho que a Quimera É um pouco mais forte que ela Principalmente dando de headshot Então, assim, ela é uma opção Ela é uma Quimera Ruizinha Tipo, ela é uma Quimera Um pouco piorada Só que ela é muito competitiva Dá pra usar ela de boa Então, tipo assim Se você tá meio Ah, pô Não aguento mais usar a Quimera Quero usar uma outra arma Que seja muito parecida com ela M13C É isso M13C É pra curtas e médias distâncias M13B É pra médias longas distâncias É isso M13C M13C